Vamos entender agora o tal do marketing de conteúdo, ok? Que parece que é a última bolacha do pacote, mas não é. E é bom, funciona, lógico que funciona, funciona, tá tudo certo. Mas a gente tem que entender qual é esse jogo. Senão, cara, você vai ficar gastando a coisa mais valiosa da sua vida, que é o seu... Tempo. Tempo, né? Imagina o seguinte, vamos entender o seguinte. O Instagram, ele depende de um monte de gente conectada na telinha do celular pra que essas pessoas cliquem em anúncios e a partir daí se convertam em remuneração passionista. Então aqui eu tenho a tela do celular. Essas pessoas estão aqui zumbitalmente conectadas a esse negócio aqui, ok? Aí tem lá, né? Ah, o fulano. Aí tem aqui, aí tem o meme. Aí aqui. Aí aqui tem o texto. Aí você fala, meu Deus. Carrossel, meu Deus. Como que funciona? Como é que funciona isso? Meu Deus. Ah, nossa, eu não sabia. Cara, aquela coisa, né? Aquela coisa. O Instagram depende dessas pessoas pra ele sobreviver. Só que o Instagram mesmo não é nada, né? O Instagram é um repositório de conteúdo. Ele mesmo não é nada, ele não faz nada. Ele faz repositório de conteúdo. Ele depende de um grupo de pessoas muito legal, muito benevolente, que se chamam os produtores de conteúdo. Então tem um cara aqui, um monte de gente aqui, que fica produzindo conteúdo. Então eles têm... Só que eles não produzem um conteúdo. Porque um conteúdo não funciona. Eles produzem centenas de conteúdos. Milhares de conteúdos. Então eles vão lá, aí eles produzem um monte de vídeos, um monte de textos, imagens, um monte de coisa. Um monte, um monte, um monte, muito conteúdo, muito, 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 lives, reels, stories. Conteúdos. Vídeos. Vídeos e mais vídeos. E vídeos. E imagens. E reels. E lives. E stories. E eles produzem conteúdo. Eles ficam produzindo conteúdo. E produzem conteúdo. Entendeu? Cara! Que loucura! O dia inteiro. Fica lá, produzindo conteúdo. O cara chega no final do dia e fala, sabe aquele cara que tá lá o dia inteiro trabalhando? Aí ele fala assim, aí nove horas da noite, ele para assim, aí todo mundo, o que foi? Eu não produzi um conteúdo hoje. Aí todo mundo, meu Deus! Como assim? Eu vou perder meu engajamento. Cara! Oh, não. Oh, não, 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 não. Oh, não. Meu Deus! Cara, que loucura isso. Isso é uma loucura. Isso é uma fábrica fazer maluco. Isso é uma loucura. Por que que esses caras produzem esse monte de conteúdo? Porque o Instagram depende desses caras, mas não é qualquer conteúdo que ele pode colocar aqui. Porque não é qualquer conteúdo que engaja essa galera aqui. Então, o Instagram, ele fica testando algumas coisas, e de repente ele encontra um negócio, um vídeo, uma coisa, dentre aqueles milhares de vídeos, que meio que ele botou ali, o negócio começou a viralizar. Aí ele pega e fala, opa, esse aqui que vai entrar. Aí ele coloca esse vídeo lá. E aí o vídeo viraliza, e todas as pessoas curtem, nossa, incrível, comentam. Aí esse produtor de conteúdo, esse felizardo, esse garoto de ouro aqui, que produziu esse vídeo, começa a ser viralizado, muitas pessoas passam a segui-lo e tudo. E aí ele ganha na loteria. Beleza. O negócio é que, no dia seguinte, esse conteúdo já era. E aí esse cara tem que produzir mais um tanto de conteúdo pra tentar acertar. E ficam lá tentando descobrir qual é o tal do algoritmo. Qual é o tal das regras desse Deus chamado algoritmo. Cara, parece aqueles tempos que a gente tinha que matar um bezerro pra chover. Não, não, eu tenho que matar dancinha porque aí viraliza. Não, pô, não viralizou. É que você começou a dançar com o pé esquerdo, tinha que começar a dançar com o pé direito. Cara, isso é uma loucura. Aí, beleza. Esse cara põe um monte de conteúdo, aí um conteúdo vai e viraliza. Quando viraliza, esse cara atinge mais gente, e mais gente curte, mais gente passa a seguir esse cara e conhece ele. Tudo bem. Agora, me fala uma coisa. Eu acho que eu já perguntei isso aqui. Perguntei isso no primeiro dia, eu acho. As pessoas têm tempo, têm dinheiro, e não necessariamente ao mesmo tempo. Um cara que tem muito tempo, não necessariamente ele tem muito dinheiro. Tá tempo sobrando, meu amigo? O que você tá fazendo? Nada, né? Ou seja, ele não tá fazendo dinheiro. Só que tem gente, cara, tem dias, os meus dias não são muito atribulados não, porque eu sei distribuir bastante funções e tal, então eu acabo ficando muito em função estratégica. Mas tem dias que, meu, até semana passada eu comecei, sei lá, era sete horas da manhã, cheguei, a Cláudia tava vendo um filme lá, tipo, sei lá, dez da noite, né, Cláudia? Sei lá, dez horas da noite. Aí eu termino o meu dia, a gente mora em dois andares, né, lá no apartamento, e daí eu subi o apartamento, cheguei lá e falei, terminei. Foi uma vitória, assim. Cara, eu não tenho tempo de fazer barba alguns dias. Não dá. Você acha que eu vou conseguir ficar curtindo, compartilhando, falando awesome? Incrível, né? Maravilhoso. Adorei. Incrível. Não dá tempo. Então eu não sou um cara que engaja, mas eu sou um cara pagador. Só que tem uma galera que engaja. Cara, não sei onde esse povo arranja tempo. Eu não sei, eu tô procurando esse tempo aí. Esse cara que engaja pra caramba, curte, comenta, compartilha, fica curtindo tudo e tal. Cara, esse cara tem muito tempo. Se esse cara tem muito tempo, ou ele é herdeiro, ou ele não tem dinheiro. Simples assim. O problema não é esse. O problema é que o Instagram entrega pra quem engaja. E não necessariamente o cara que engaja é o cara que vai comprar de você. Não necessariamente ele é o teu cliente recorrente, que por enquanto é um anônimo. Ele pode ser um curioso, que vai curtir, porque aí tem tempo, mas ele não vai comprar de você. Porque ele não tem dinheiro pra comprar de você. Se você vende um negócio muito de massa, cara, se você vende alguma coisa comportamental, que todo mundo compra, que é barato, ou algum... Tipo, você vende homo. Você vende uma coisa que todo mundo compra. Pô, beleza. Vai funcionar. Porque tem muita gente que pode comprar aquilo. Mas a maioria dos negócios não é assim. Você vende pra públicos específicos. E principalmente quando você não tem muita grana pra anunciar. Então você anunciar pra um público bem específico, que é aquele cara que compra. E aqui eu nem tô falando de anúncio ainda. E aí, só que pra você conseguir emplacar um conteúdo desse, que não solamente vai pro público certo também, você tem que fazer dezenas de conteúdos. E aí um conteúdo emplaca. Nossa, aquele vídeo viralizou. Um vídeo. Você gravou dezenas de vídeos. Fez dezenas de postagens. Um viralizou. Isso é tentar acertar na loteria. A imersão pra mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui pra essas pessoas. Uma coisa, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está tendo a receber sim ou não? Sim! A maior pessoa, o maior mundo do marketing digital e vendas do Brasil. Minhas unhas a receber ele com um e vendas do Brasil. 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 A CIDADE NO BRASIL